Olá pessoal, estamos aqui hoje no escritório regional do Alto Tietê, com a capacitação Empreenda Rápida. Estamos com 15 alunos em sala. O Empreenda Rápida é uma parceria do Sebrae com o governo do estado de São Paulo para levar a capacitação de gestão a potenciais empreendedores, quem está começando o negócio, informais, e a quem já empreende como microempreendedor individual. Falamos sobre finanças, marketing digital, empreendedorismo, modelo de negócios. Essa capacitação visa auxiliar os empreendedores a entender um pouco mais sobre gestão, a se preparar para empreender, planejar antes de empreender, e para quem já empreende, a controlar melhor a sua empresa, divulgar. Temos a capacitação regularmente em nosso escritório, basta ligar para os escritórios regionais ou acessar o site, lá mesmo vocês conseguem fazer a inscrição da capacitação. Estamos sempre de portas abertas para atender os empresários, ou através dos nossos canais digitais, telefone. Venham, conheçam, se integram um pouquinho com os nossos produtos para vocês entenderem um pouco mais. É um primeiro passo, a gente está aqui para ajudar em todos os momentos empresários. Eu tinha uma adega, mas eu não sabia administrar, acabou falindo, agora estou fazendo curso e pretendo abrir um patch. Para mim foi bom que eu aprendi a administrar o que eu não sabia fazer, aprendi muito bem o material que eles deram de boa qualidade, explicando bem a situação, o professor foi muito bom para explicar, agora eu acho que eu tenho uma noção e não vou cometer os mesmos os erros que eu cometi. Nunca fiz um livro caixa, entrava e eu gastava, então quer dizer, nunca me preocupei em organizar o negócio. A qualidade é muito boa, nem eu imaginava que teria esse tratamento que eu tive. Meu nome é Cláudio Rideuí, eu sou autônomo, eu tenho uma escola virtual de culinária oriental, com sócio. Muita coisa, quando entramos no negócio, tem muitas lacunas que faltam e eu vim aqui realmente para preencher essas lacunas, né? Para poder melhorar o desempenho da minha escola e aprender muito, né? Para poder utilizar também, né? Na escola. Tenho uma loja de hot dogs, Vagão Dog Fritas, fica em Guianás, mas eu moro aqui em Mogi, e vim para o curso para aprender mais, poder aplicar as técnicas de administração de negócio, de divulgação nas redes sociais e poder expandir, né? O meu principal diferencial aqui no SEBRAE vai ser a mentoria após o curso, porque muitas vezes a gente faz um curso, aprende as técnicas, mas no dia a dia para aplicar, a gente precisa de um suporte e hoje o SEBRAE proporciona esse suporte para que a gente possa não só aprender, mas colocar em prática. Como pequeno empreendedor, a gente acaba fazendo tudo no negócio, então a dificuldade mesmo era colocar em ação as práticas de gestão, de planilha, de acompanhamento do negócio, de projeções de anos futuros, análise do que já aconteceu no negócio. Então a ideia é aprender isso, aprimorar e fazer acontecer realmente. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente, e para a gente empreender, para a gente poder progredir, seja no que for, seja como pessoa ou como empresa, a gente precisa de conhecimento, precisa de ferramenta, e o SEBRAE proporciona isso. Então se não procurou o SEBRAE, procure e não espera o amanhã, as coisas acontecem no agora. Legenda Adriana Zanotto